O iPhone 12 chegou para revolucionar a gravação de vídeo. Hoje a gente vai falar um pouco sobre esse lançamento. Vamos nessa! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno, eu sou videomaker e nesse canal eu trago diversas dicas para você gravar os seus próprios conteúdos com muito mais qualidade. Utilizando celular, câmera semi-profissional ou câmera profissional. Não importa, com essas dicas você vai ter muito mais qualidade nos seus vídeos. Então já deixa o seu like, inscreva-se no canal se ainda não é inscrito e vamos para o conteúdo. Acabou de ser lançado o iPhone 12. Obviamente eu não tenho ele aqui para mostrar para vocês, porque ele não foi lançado no Brasil ainda, apenas lá fora. Mas a gente vai falar dele um pouquinho, que eu fiquei bastante curioso com as configurações de câmera, principalmente para gravar vídeos que viriam no iPhone 12. Então decidi compartilhar com vocês. E trazendo aqui para o nosso meio, a gravação de vídeo desse celular ficou incrível. Eu vou falar um pouco das configurações de vídeo que ele tem, das câmeras, por que esse celular pode revolucionar a filmagem, a gravação de vídeo no mercado. É isso que a gente vai falar hoje. Para começar, algumas características técnicas do celular, das câmeras. O iPhone 12 tem quatro versões, alguns com duas câmeras e outros com três câmeras. Aqui tem duas câmeras, ele tem a grande-angular e a ultra-angular, que é aquela lente que pega bem amplo, um campo de visão bem amplo, pega tudo que está em volta, cabe tudo na cena. E o que tem três câmeras, além dessas duas, tem a câmera de zoom. É uma câmera, uma lente específica para dar zoom. Gravação de vídeo, ele faz em até 4K, 24, 30 e 60 fps, o que é incrível, porque dá para fazer câmera lenta com qualidade 4K, porque quanto mais fps, frames por segundo, tiver na sua gravação, melhor é a câmera lenta, mais dá para fazer câmera lenta. Faz Full HD também nessas configurações, é muito bom por sinal. Tem a função específica de câmera lenta, já no aplicativo da câmera, que ele faz em Full HD, em 120 fps ou 240, que é incrível um celular fazer uma qualidade de câmera lenta em Full HD com tanto fps. O movimento fica realmente travado. O 240, para vocês terem uma noção, dá para diminuir a velocidade em até 8 vezes. E no próprio aplicativo da câmera, já vai ter as funções também de timelapse, que é aquele vídeo que tudo corre rápido, que faz tudo rápido, né? E esse vídeo vai vir com estabilização, então você pode fazer uma corrida, por exemplo, utilizando o timelapse, que não vai sair tremido, vai sair bem estável. Tem o timelapse noturno também, né? Que é muito legal de fazer, por exemplo, num lugar que mostra bastante as estrelas. Se você fizer um timelapse ali, vai mostrar o rastro, né? Das estrelas, as estrelas caminhando, assim. É muito bacana. Estabilização cinemática em 4K, né? Essa cinemática que eles dizem é uma estabilização muito boa no sensor da câmera. Então, ele não treme nada mesmo, cara. Se você... Olha só essas imagens, né? Feitas somente com o celular, nem sem nenhum estabilizador externo. E olha só a estabilidade que tem essa imagem. E pra vocês terem uma noção, né? Do que significa todas essas configurações. Essas configurações de vídeo que o iPhone 12 possui, a gente só encontra em câmeras, né? Profissionais e câmeras muito caras, tá? Pra cima de 15, 20 mil reais pra você encontrar essas configurações de vídeo, né? 4K a 60fps, por exemplo, ou Full HD 240fps, a gente não encontra em qualquer câmera. Então, realmente, a gravação de vídeo da câmera do iPhone 12 é muito boa. E se comparar com essas câmeras, ele é um celular caro, mas ainda assim vai ser muito mais barato do que essas câmeras que eu citei. Agora, falando de um ponto que eles destacaram bastante no lançamento, né? Até mesmo nos comerciais do iPhone, gravação de vídeo em baixa luz, né? Ou seja, de noite, em lugar que não tenha muita luz, ele melhorou a qualidade, né? A absorção da luz em 27%, né? Então, você pode estar num ambiente escuro, que ele mesmo assim vai fazer um vídeo de qualidade. E outra coisa muito boa do iPhone é que, além de todas essas configurações boas pra gravação de vídeo, nele mesmo já tem um aplicativo, né? O iMovie, pra edição de vídeos. Então, você vai poder gravar e editar tudo no seu celular. E como ele tem um processador muito bom, né? Uma configuração boa do próprio celular, ele vai conseguir editar todos esses vídeos em 4K, tudo com muita qualidade, muita leveza. Por exemplo, pra você editar um vídeo num computador em 4K, o computador tem que ser muito bom. Porque senão, não vai aguentar rodar, não vai aguentar editar esse vídeo. Então, ali no iPhone, você vai gravar os vídeos com toda essa qualidade e ainda assim, vai conseguir editar eles no próprio celular. Então, falando ainda da qualidade em si, da imagem que vai ter esses vídeos, ele vai ter mais um ponto que eu achei incrível, que é a profundidade de cor que tem na configuração da imagem. A profundidade de cor é conhecida como bits. Então, normalmente, as câmeras, câmeras boas, profissionais, tem ali 8 bits, né? Ou 10 bits, pras mais tops do mercado. E o iPhone 12 vai vir com essa profundidade de cor de 10 bits. Isso significa que ele consegue capturar 700 milhões de cores, né? Isso significa que é muito mais detalhe de imagem, de qualquer tipo de cena, ele vai capturar com muito mais realismo. E muitas das câmeras que eu mencionei, que custam de 15, 20 mil reais, não possuem tanta profundidade de cor, né? A maioria tem 8 bits. As câmeras de 10 bits são extremamente caras. Vou dar um exemplo da Sony. A Sony A7S III, que foi recém-lançada, ela custa 3.500 dólares. Olha só, dá para comprar 3 iPhones desse daí para ter uma qualidade aproximada de imagem. E é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. O iPhone 12 ficou realmente incrível para gravação de vídeo. Quem sabe um dia a gente traga um aqui no canal para mostrar o que ele é capaz de fazer. Se você ficou com alguma dúvida, tiver alguma sugestão de algum tema aqui para o canal, deixe aí nos comentários. Deixe o seu like, se ainda não é inscrito. Inscreva-se no canal. E até o próximo vídeo.